Bom, chegamos ao fim do nosso dia de trabalho aqui. Eu sei que essa época, 19 de novembro, não é uma época assim, está todo mundo sufocado, prova, trabalho, os professores não liberam, etc. Mas foi a data que a gente se encontrou. E lembrar que essa atividade está sendo gravada, então ela vai ser retomada, o pessoal pode usar, pode assistir em outros momentos. Então isso que é o importante para nós. Eu tenho assim o prazer e a alegria de apresentar aqui o professor Marcelo Perini. Eu vou primeiro ler a descrição da atividade dele, quem ele é, para vocês terem noção assim do significado, da importância, do carinho de ter o Marcelo aqui conosco hoje à noite. Então é licenciado em filosofia, teologia, mestre e doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ele é professor associado da PUC São Paulo e ele dá aula na graduação e programa de estudos pós-graduados ou pós-graduação em filosofia. Tem 80 artigos em periódicos especializados, 39 capítulos e livros, 20 trabalhos completos em anais, 9 livros autorais e organizou 5 livros. Tem várias orientações, TCC, iniciação científica, dissertações de mestrado, tese doutorado e supervisões de pós-doutorado. E ressalto, sim, que o Marcelo Perini foi o nosso coordenador de área da CAPES Nutriênio 2005, 2007, 2008 e 2010. E para a área da filosofia, realmente, a contribuição do trabalho do Marcelo foi muito importante e ajudou a nós chegarmos a um nível de profissionalismo acadêmico e isso se deve, em grande parte, também ao trabalho do Marcelo. Então, eu gostaria de destacar isso, porque eu acho que isso é importante. Ele faz parte do Conselho Científico do Instituto Érigo Weill, da Universidade de Lille, na França. E quais são os temas que o Marcelo Perini trabalha? Então, filosofia antiga, ética, filosofia política e filosofia da religião. E várias temáticas são abordadas por ele no contexto da sua produção. ética, Platão, Aristóteles, política, Érigo Weill, moral, violência, virtudes, religião, Deus. Bom, antes ainda de passar a palavra, o contexto em que se situa o convite. Por que o Marcelo Perini está aqui? Por que eu convidei o Marcelo Perini para estar presente aqui? Primeiro que eu tenho um projeto de pesquisa apoiado pela Faperx. Então, o meu agradecimento à Faperx, que paga as coisas aqui para nós. E o título do projeto de pesquisa, e aí vocês vão entender a fala dele hoje de noite, Gadamer, leitor de Platão, subtítulo, a hermenêutica enquanto ética dialética. Esse é o projeto de pesquisa, e é esse projeto que pagou o Marcelo para estar presente aqui nessa noite. Além disso, o meu prazer de convidar o Marcelo não foi só porque ele foi meu professor de história antiga, só vocês saberem, eu não tinha dito isso para ninguém, mas porque ele é um estudioso de Platão, muitos anos, e Aristóteles também, e esse banho de hermenêutica que ele tomou hoje aqui, ele foi marcado pela tradição aristotélica, e isso é do chão do Marcelo Perini. Então, isso é muito legal. Em 2014, eu fiz um evento aqui, hermenêutica dialética, entre Gadamer e Platão. E o Perini já tinha nos apresentado o trabalho Gadamer e a escola de Tübingen, Milão. Então, além de ser um conhecedor dessas outras áreas, é alguém que entende também de Gadamer, e esse é o motivo, então, do convite. Bom, e tem uma outra razão ainda mais específica. Vocês viram no debate de hoje à tarde, quando se fala em hermenêutica enquanto ética, ou hermenêutica, filosofia prática, o autor que a gente sempre associa é Aristóteles, porque é mais comum, é repetido, é conhecido, é importante e é fundamental. Mas a marca platônica em Gadamer é decisiva para entender a sua filosofia. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, o meu orientador, eu disse assim, Bah, Luiz, acho que você devia fazer a sua tese sobre Gadamer e Platão. E, obviamente, o doutorando convite, eu queria fazer sobre linguagem e esqueci. Alguns anos depois, a vida me fez ver que realmente é um assunto fundamental, e é muito rico e contribui muito para o nosso trabalho. Então, assim, o convite que foi feito ao Marcelo, e agradecemos todos de coração aqui, Marcelo, foi que você atendeu a isso, porque você tem interesse, você gosta, é capaz, contribuir com as pesquisas que estão sendo feitas nessa abordagem mais platônica. Então, assim, agradecendo mais uma vez, a ideia da gente, assim, você tem uns 40, 50 minutos para falar e depois alguns minutos, então, para a gente discutir e falar sobre a tua fala. Está bom, Marcelo? Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É só o Luiz mesmo para me fazer trabalhar duas vezes sobre Platão e Gadamer. a primeira vez nesse texto, que depois saiu no volume, organizado pelo Luiz, que era o momento em que eu desenvolvi um projeto de pesquisa sobre a tradição indireta do platonismo, a escola de Tübing em Milão. E a figura de Gadamer foi uma figura, vamos dizer assim, disputada entre os adeptos e os críticos, vamos dizer assim, da chamada escola de Tübing em Milão. E a minha exposição ali, naquela ocasião, foi baseada justamente em um seminário, quer dizer, em dois eventos, mas principalmente em um seminário organizado justamente pelos tubinguenses, com a presença do Gadamer para discutir e ver se ele, vamos dizer assim, de alguma maneira, aderia ou não, ou dava o seu assenso ou não às teses da escola de Tübing. Depois esse estudo saiu no volume organizado pelo Luiz e também aparece, com pequenas ajustes, no meu volume sobre que reúme esses estudos, um volume chamado Platão não estava doente. E agora esse convite do Luiz para tratar essa questão me deu um certo comichão, eu não estava, vamos dizer assim, preparado, porque quando eu encerrei, quando eu publiquei em 2014 o livro sobre Platão, eu inclusive encerrei a minha bolsa de pesquisa no CNPq e voltei a estudar o filósofo da minha formação original, que é Eric Weill, na área de ética e filosofia política. Então, as pesquisas sobre Platão tinham ficado um pouco em segundo plano, mas aí o Luiz me obrigou a voltar e eu fico agradecido porque Platão a gente nunca pode deixar, mesmo que a gente queira deixar Platão, ele que não nos deixa. Então, tive que voltar a isso. Então, como eu digo, o título é Entre Ética e Dialética, Defronte a Platão e Gadamer, o meu ponto de partida e núcleo, vamos dizer assim, dessa minha exposição é justamente a tese de habilitação do Gadamer, que se chamava justamente Ética e Dialética em Platão, Interpretações Fenomenológicas do Filebo. E o Filebo foi, dos diálogos de Platão, o último e que eu, vamos dizer assim, estudei mais particularmente no momento de encerrar esse projeto de pesquisa sobre as doutrinas não escritas. Então, o primeiro ponto da minha exposição, sobre o Platão de Gadamer. Eu vou ler o texto para também não ocupar demais a paciência de vocês no final desse dia de trabalho. Aliás, eu gostei muito de ter podido participar dessas últimas exposições para ver um pouco a qualidade das pesquisas que estão sendo feitas sobre essa orientação do Luiz. Parabéns também por isso. Bom, já se tornou um lugar comum a afirmação de Gadamer marcou de maneira decisiva os estudos platônicos no século XX. Seu primeiro escrito sobre Platão foi a sua dissertação doutoral, defendida em 1922, sob a direção de Natorp, seguida poucos anos depois da sua tese de habilitação, orientada por Heidegger, intitulada Ética e Dialética de Platão, Interpretações Fenomenológicas do Filebo, que foi defendida em 1928 e publicada em 1931. Ao longo de sua carreira, Gadamer publicou muitíssimo sobre filosofia grega, como a amostra de hoje mostrou, não apenas sobre Platão. As dezenas de artigos e recensões estão reunidos nos três volumes dos Griches de Filosofie, tomos 5 a 7, das Gesamels de Verde, publicados entre 1985 e 1991. Também é um lugar comum que, entre os estudiosos, é o reconhecimento de que os estudos platônicos marcaram de maneira decisiva a vida de Gad, que cobre todo o nosso século XX. Um volume organizado recentemente por Christopher Dill e François Renaud, publicado pela Academia Ferlac, reúne uma série de textos de especialistas, entre eles dois biógrafos de Gadamer, o Jean Grondin e a Donatella de Cesare, que testemunham, sob diferentes pontos de abordagem, a importância decisiva que os estudos platônicos tiveram na longa carreira acadêmica de Gadamer. No capítulo sobre o platonismo de Gadamer e a significação do filebo para o seu pensamento, Robert Dostal afirma que o filebo é o que melhor traduz o que foi Platão para Gadamer. Cito, Platão e seu filebo representam para Gadamer a maior façanha da filosofia. O filebo nos mostra como a filosofia é dialética e como podemos abordar a mais importante das questões, a questão do bem. O filebo nos fornece não apenas a chave para Platão, mas a chave para o pensamento de Gadamer, pois, para Gadamer, a filosofia é dialética. Cito, fim de citação. Com efeito, o filebo foi dos primeiros diálogos com os quais Gadamer se confrontou já na sua dissertação doutoral de 1922, das vezes em Der Lust, nach dem Platonischen Dialogen, e Pierre Giorgio Della Pelle, que é um estudioso das relações de Gadamer com a filosofia de Platão, chama a atenção para a importância desse diálogo para a futura posição zegetica de Gadamer. Cito, deve-se notar como justamente a reflexão sobre esse diálogo e sobre a ideia do bem aí exposta tenha sido posta no centro da análise como possível ponto de contato entre a concepção ética platônica e a aristotélica, consideradas a miúde como opostas e pouco conciliáveis. Isso vai aparecer também depois naquele seu escrito sobre a ideia do bem em Platão e em Aristóteles. É igualmente notável que também na habilitação já se manifesta uma linha zegetica que será retomada mais de 40 anos depois, nas duas conferências de Heidelberg, que são justamente essas, de 1974 e 1976, que resultaram na publicação desse volume a ideia do bem entre Platão e Aristóteles. Gadamer permanecerá convencido de que a posição ontológica do Filebo é a mesma que Platão formulou na doutrina das ideias e que o deslocamento para o problema ético pretendia mostrar que a ideia ontológica universal do bem é o que justifica o bem da existência humana. Cito, é com essa intenção concreta que se realiza a minuciosa análise dialética da Edoné e da Episteme, análise cujo conteúdo positivo e cuja atitude metódica fazem do Filebo o verdadeiro pressuposto apto a explicar o problema especificamente aristotélico de uma ciência da ética. Portanto, Gadamer realmente inova e rompe com essa dicotomia, ou aparente dicotomia e oposição entre as posições de Platão e Aristóteles no que diz respeito ao campo da ética. A importância do Filebo e dos estudos sobre a filosofia platônica é reconhecida explicitamente no prefácio que Gadamer escreveu para a edição italiana dos dois volumes de Estude e Platonite, publicados por Giovanni Moretto, em 83, dois volumes pela Mariette. Falando em primeira pessoa, ele colhe a ocasião, Gadamer, para explicar o motivo pelo qual considera os seus estudos sobre a filosofia grega a melhor parte e a mais original da sua atividade filosófica. Esses estudos constituem a melhor ilustração das suas ideias no campo da filosofia hermenêutica, pois surgiram do exercício hermenêutico das suas interpretações filosóficas, das quais extraem a sua legitimação útil. As interpretações fenomenológicas do Filebo constituem a primeira publicação filosófica de Gadamer. Sobre essa obra, afirma o autor, cerca de 50 anos depois, cito, como todas as primeiras obras, representavam o primeiro passo num campo cujas dimensões ainda não eram plenamente claras ao jovem autor. Na tentativa de tomar distância de seus predecessores, Natorpe, Hartmann, Stenzel, Jäger, Reinhardt e Friedlander, Gadamer diz que se sentia como uma espécie de primeiro leitor de Platão. Cito, desejoso de pôr à prova sobre um texto clássico a nova imediatez do acesso pensante à coisa mesma, que era a palavra de ordem da fenomenologia russerliana. Fim de citação. Nessa ousadia, inspirada nos anos de aprendizado com Heidegger e Marburg, habitava uma herança fenomenológica. Cito, uma técnica descritiva dedicada aos fenômenos em sua concretude, que evitava o quanto possível as doutas posturas da ciência iniciática, assim como a tradicional linguagem especializada, com o resultado de que as coisas te entravam até mesmo no corpo. Daquele seu primeiro livro, Gadamer considera que ainda é possível aprender duas coisas. Cito, que a fenomenologia não é tanto algo de que se fala quanto algo que se deve exercitar e aprender. A outra coisa é essa, que no contato com textos filosóficos nunca se pode renunciar a uma reflexão hermenêutica que ensine como se devem exprimir as mais diversas formas do discurso filosófico, o que inclui a lição que devíamos ter aprendido do romantismo alemão. As revelações da arte e as experiências do pensamento filosófico não devem ser confundidas, mas antes continuamente mensuradas ou até mesmo friccionadas entre si até que se depreenda a faísca. Essa é a imagem da fricção da carta 7. Gadamer diz então não estar seguro de ter seguido adequadamente desde então esses dois ensinamentos, mas afirma estar convencido de ter sempre aspirado a eles. 50 anos depois da publicação da obra, tendo alcançado maior clareza sobre os princípios que presidem a compreensão e a interpretação e prosseguindo incansavelmente sua atividade hermenêutica, ele acredita ter ampliado consideravelmente o elenco dos seus estudos platônicos. Dois exemplos dessa mais ampla e mais clara consciência hermenêutica adquirida nos estudos platônicos seriam, segundo o próprio Gadamer, dois ensaios que integram esse volume de estudos platônicos. Um deles sobre o Estado Educador, publicado originalmente em 1942, porque onde quer que atue o compreender a exigência de uma conversão radical, um prever e intuir que freia diretamente inclusive os nossos ideais políticos ou tendências políticos sociais de uma apressada identificação, representa na realidade uma aguda exigência hermenêutica. O segundo exemplo é sobre ética e sofística na Carta Sétima, que é de 1964, que é um dos preferidos do Luiz, é também um exemplo capaz de ilustrar uma consciência hermenêutica justamente porque a Carta Sétima é o único caso em que, cito, ouvimos falar o próprio Platão, na verdade, não para dizer uma palavra definitiva, mas ao contrário, para dizer uma palavra inicial, genericamente introdutória. Com essa referência à Carta Sétima, fonte da hermenêutica filosófica com que Luiz Roden propõe filosofar com Gadamer e Platão, passo a uma breve reflexão sobre ética e dialética em Platão. Antes, porém, faço uma última nota sobre Gadamer e Platão. Para Gadamer, o assim chamado excurso filosófico da Carta Sétima indica claramente que, cito, a verdade de um conhecimento deve afirmar-se no diálogo, vale dizer, contra toda objeção possível. Portanto, cito ainda, a gnosiologia do discurso não é absolutamente uma teoria do conhecimento, mas uma teoria do ensinamento e da aprendizagem, posta à prova no diálogo filosófico, didático e polêmico. A partir do exemplo do conhecimento do círculo, Platão quer mostrar que os meios, os instrumentos e os momentos do conhecimento e da comunicação são incapazes de obrigar à compreensão. Segundo Gadamer, cito, o problema é, portanto, de autocrítica da filosofia. Por que não existe a possibilidade de obrigar à compreensão, como é capaz de fazer, por exemplo, a matemática? Todos os meios por nós empregados no concreto diálogo argumentativo não têm a função de induzir o outro à compreensão e refutar com segurança quem quer que se oponha? Platão quer demonstrar que isso não é possível, submetendo ao exame os meios com os quais tentamos nos entender. Fim de citação. Ponto 2 sobre a ética e dialética em Platão. O léxico de Platão que é um volume impresso e em CD que tem todos os lemas de toda a filosofia de Platão, vocês imaginam o tamanho da criança, o léxico de Platão indica que na vastíssima obra escrita de Platão não aparece uma única vez o vocábulo ética, enquanto que no léxico de Aristóteles, que é o equivalente da obra de Aristóteles, o léxico aponta 90 ocorrências de eticos com eta inicial e os seus cognatos, uma das quais justamente na política remete justamente a uma obra de Aristóteles. Diz Aristóteles, dado que na ética a vida feliz é aquela que não é impedida de proceder de acordo com a virtude e que a virtude resiste no justo meio, forçoso é concluir que a melhor vida é aquela que consiste no justo meio, isto é, o meio ao alcance da maioria. Aristóteles citando a si mesmo, remetendo a sua ética. Se esse dado da ausência da palavra em Platão e da abundância de ocorrências em Aristóteles significa alguma coisa, certamente não é que Platão não tenha tratado do assunto. Como afirma Julia Anas, a ética no sentido de uma preocupação com o agir corretamente e viver uma vida boa é difusa na obra de Platão e, portanto, encontramos o pensamento ético de Platão ao longo dos diálogos. De fato, se se pode falar de uma ética platônica, ela só pode ser pensada como a proposta de um modelo de ética da boa vida, como sugere uma pequena obra de Paula Fernandes Lopes, que justamente tem esse título A Ética da Vida Boa. Ora, isso indica uma fundamental concordância entre Platão e Aristóteles sobre o que está em questão quando se trata de ética, como indica o texto da Política acima citado. Ainda segundo Anas, cito, o pensamento ético de Platão começa, surpreendentemente, com algo que todos aceitam. Todos nós procuramos ser felizes, buscamos tudo por causa disso, enquanto não buscamos isso por causa de mais nada. Fim de citação. Essa surpreendente unanimidade em torno de um truízo, todos querem ser felizes, não deve camuflar as questões sobre as quais os estudiosos de Platão ainda hoje se debruçam e muito a miúde se engalfinham. A ética platônica constitui um âmbito teórico autônomo ou está vinculada a outros campos como a antropologia, a política ou até mesmo a religião. É uma questão disputada. Outra questão, qual a relação entre a ética platônica e a ética socrática? Continuidade ou ruptura? Platão assumiu o axioma socrático segundo o qual ninguém busca o mal voluntariamente? a propensão para o mal deve ser atribuída a um erro intelectual que nos faz acreditar que um mal é um bem? É sempre melhor sofrer a injustiça do que cometê-la? Essas são, entre outras, as questões disputadas da ética platônica. Evidentemente, essas questões não podem ser respondidas, sequer adequadamente tratadas, no âmbito de uma breve reflexão sobre ética e dialética em Platão. Na verdade, o seu tratamento adequado implica o problema da relação entre metafísica e ética nas suas origens platônicas, conforme a tese de Lima Vaz numa memorável revisita que fez a Platão na aula inaugural do doutorado em filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG em 1993. Ciente de que os termos ética e metafísica não pertencem ao vocabulário platônico, Lima Vaz afirma que o pressuposto socrático da submissão da praxis virtuosa à razão implica para Platão uma correlação estrutural entre ética e metafísica, porque a justificação racional da praxis encontra seus fundamentos no terreno da metafísica. Cito Lima Vaz, a metafísica aparece assim como o horizonte último da ética e para Platão esse horizonte se descobre justamente através do pressuposto socrático de uma estrita homologia entre a areté e a episteme. A ética platônica será, pois, um avançar ao encontro desse horizonte cuja linha extrema é traçada pela ontologia do bem. Nesse sentido, ela se encaminha para colocar inteiramente a praxis sobre a regência da teoria, o que significa para Platão supraassumir a necessidade cega do destino na necessidade manifestada da razão. Fim de citação. A homologia entre areté e episteme estabelecida por Sócrates dos primeiros diálogos será formulada por Platão pela boca de Sócrates nos diálogos da maturidade e da velhice, tanto em termos de relação adequada entre o falar e o agir, como em termos de parentesco dos discursos com aquilo de que falam. Se o refúgio nos Logói permitiu a Sócrates buscar neles a verdade das coisas que são, como aparece no Fédon, bem como traduzir uma coisa na prática exatamente como ela é dita no discurso, como aparece na República, então é possível, como sustenta uma estudiosa dessa questão, Linda Valditara, cito, supor que exista não apenas genericamente uma ética da dialética platônica, mas até mesmo uma ética para a dialética platônica, ou seja, uma disposição moral na gestão de tal Logos, sem a qual ele, por mais tecnicamente refinado que seja, jamais conseguiria chegar ao fim destinado a ele pela irrefutabilidade. A possibilidade real de uma ética da e para a dialética platônica será uma das heranças dos estudos da filosofia grega que, segundo o próprio Gadamer, como foi dito acima, constituem a melhor ilustração das suas ideias no campo da filosofia hermenêutica, pois surgiram do exercício hermenêutico das suas interpretações filosóficas, das quais extraem a sua legitimação última. Antes, porém, de me voltar sobre essa questão, é preciso dizer algo ainda aqui brevemente sobre a dialética platônica. na impossibilidade de desenvolver adequadamente a questão nesta sede, remeto o tratamento mais circunstanciado, embora não exaustivo, que desenvolvi em outro lugar, nessa obra que eu citei no início, Platão não estava doente, do qual assumo aqui os elementos que importam para o objeto dessa reflexão. A meu ver, Platão pretendeu concluir a discussão socrática, ou seja, aquele procedimento de perguntas e respostas inventado por Sócrates para, segundo Aristóteles, ocupar-se de questões éticas e não da natureza em sua totalidade, buscando, ainda segundo Aristóteles, o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Entretanto, Platão quis levar a termo a discussão que Sócrates não empreendeu, a saber, a discussão sobre a natureza em sua totalidade. Ora, justamente porque a natureza em sua totalidade é contraditória, torna-se impossível alcançar o acordo pretendido por Sócrates em torno das questões éticas. Mas Platão estava convencido de que, embora contraditória, a realidade podia ser submetida a um procedimento de divisões e conjunções até chegar aos seus princípios últimos. Nós ouvimos há pouco a reflexão sobre as diárias. a dialética Esta é justamente a dialética platônica. Ela pode ser caracterizada por três núcleos que apontam na direção aqui indicada. Ela nasce da discussão como busca da verdade e da correção da argumentação, que precisa do consenso dos interlocutores para ser fixado numa fórmula linguística rigorosa. em seguida ela se delineia como verdadeira ciência para ressaltar a especificidade do seu procedimento que vai na direção de uma visão sinótica. Finalmente ela se propõe distinguir e unificar por gêneros vai dizer ela é a capacidade de relacionar e fazer do logos o único instrumento dessa capacidade. a dialética platônica deve ser claramente distinguida da dialógica e da antilógica. A dialógica é a técnica da discussão que exige a presença de dois interlocutores e define o papel a ser desempenhado por cada um. Sócrates foi o seu grande campeão. A segunda, a antilógica é a técnica da refutação cujo objetivo principal é vencer o adversário. Os sofistas foram os grandes representantes desse procedimento na antiguidade. Embora tenha herdado de Sócrates a forma do diálogo, a dialética platônica não foi praticada prioritariamente como técnica de refutação, mas como, cito Maurício Meliore, uma posição filosófica que se declara explicitamente pela prioridade originária das diferenças, que vê na realidade um jogo constante de termos que se interligam exatamente pela distinção e contraposição, procurando, pois, inventar, propor um instrumento adequado à natureza dessa realidade. Embora renomados platonistas defendam, definam uma dialética platônica como o método geral da investigação racional, como, por exemplo, Charles Kahn, eu prefiro recorrer a dois conceitos mais abrangentes que, sem excluir totalmente as ideias de método e técnica, a definem como uma ocupação. A palavra grega é epitédema, que assegura ao dialético a beatitude de que ele é possível e que se define como a única posição ou procedimento filosófico adequado à compreensão da totalidade concebida como identidade do uno e do múltiplo ou, o que é o mesmo, como um misto gerado por uma causa inteligente que mantém em contínua interação os princípios do limite e do ilimitado. Essa ocupação ou posição filosófica se configura como a atividade ou o procedimento específico de um grupo muito seleto de pessoas, a saber, aqueles que, por meio do procedimento dialético e prescindindo totalmente das sensações, recorrendo unicamente à força da razão, são capazes de dar razão da essência de cada coisa. As definições são extraídas da república. Desde a antiguidade se reconhece que Platão elaborou a sua filosofia como continuação da atitude dialógica de Sócrates, porém, libertando-o do confinamento no procedimento do elencos ou da aporia. Nesse sentido, tem razão Charles Kahn quando afirma, cito, Platão é perfeitamente consciente da diferença de fundo entre o nível da aporia criativa e o argumento elêntico, por um lado, e da teoria construtiva, por outro. Ele, em certo sentido, reproduziu formalmente essa distinção no contraste entre o primeiro livro da república e os seguintes nove livros. Mas o objetivo do conhecimento é uno e também a filosofia como busca do conhecimento é, em última análise, una. Assim, do ponto de vista platônico, não existe uma diferença fundamental entre a filosofia de Sócrates e a do próprio Platão. Fim de citação. Entretanto, mesmo assumindo uma concepção unitarista da obra de Platão, que é essa que exprime Charles Kahn, de continuidade, entre Sócrates e Platão, Charles Kahn reconhece que a forma literária dos diálogos platônicos muda depois do Fedro. Cito, outros interlocutores substituem Sócrates. Mesmo no Tieteto e no Filebo, no qual Sócrates permanece personagem principal, o conteúdo torna-se mais técnico e a discussão é dirigida a um público mais restrito e especializado. Fim de citação. Isso autoriza afirmar uma verdadeira passagem do diálogo à dialética na obra madura de Platão, como sustentei na minha obra Platão não estava doente. Autoriza também uma fundada distinção entre o procedimento originalmente socrático e o procedimento propriamente platônico. O primeiro de natureza eminentemente educativa, no máximo heurística, o segundo de natureza ontológica e gnosiológica. Assumo, portanto, como correta a observação de Maurício Melhores. Cito, a diferença entre os dois âmbitos fica clara se se pensa que as suas relações são inversamente proporcionais. Nos primeiros textos temos um máximo de dialógica e um mínimo de dialética, enquanto, na medida em que avança, a dialética conquista sempre mais espaço e a dialógica pouco a pouco desaparece. As leis, por exemplo, não é propriamente um diálogo, o último escrito de Platão. terceiro ponto, indo já quase para a conclusão, entre ética e dialética. Poucos estudiosos de Gadamer, com exceção de seus biógrafos, referem-se ao curioso episódio que o levou definitivamente para a filosofia. Como disse no início, Gadamer concluiu, em 1922, em Marburgo, um doutorado em filosofia sobre a questão do prazer em Platão, sobre a orientação de Nathorp. O jovem estudante começou a estabelecer relações com Heidegger em Marburgo a partir de 1923 e chegou a ser seu assistente em 1925. Entre 1925 e 1927, Gadamer frequentou o seminário de Filologia de Friedlander em Freiburg, pensando em orientar sua carreira após ter recebido uma carta devastadora de Heidegger sobre o seu desempenho em filosofia. Certamente, o Luiz conhece muito melhor esse episódio. Entretanto, foi a convite do próprio Heidegger que Gadamer se voltou novamente para a filosofia. Tudo indica, esse é o episódio curioso que mostra a astúcia e o interesse de Heidegger, tudo indica que Heidegger mudou de ideia a respeito de Gadamer após compor a banca do seu exame oral para o Magistério Superior em Filologia em 20 de julho de 1927. Com efeito, numa carta escrita no dia seguinte ao exame, a tradição, vamos dizer assim, indireta, relata uma conversa entre Heidegger e Friedlander depois do exame de Gadamer que fez Heidegger perceber a grandeza que estava presente ali no Gadamer e se antecipou e no dia seguinte escreveu essa carta convidando-o ou se oferecendo Heidegger para ser seu diretor para uma habilitação em filosofia. Gadamer trabalhou intensamente a partir de então e no final do verão de 1928, vejam, em um ano, em um ano, mas se bem que ele mesmo vai dizer que já no início de 1928 a obra já estava pronta, no final do verão de 1928, concluiu o texto Ética Dialética em Platão, Interpretações Fenomenológicas do Filet. A conferência de instalação da habilitação ocorreu em 23 de fevereiro de 1929 e Gadamer se tornou oficialmente privato docent da Universidade de Marburco. No que se refere à relação com Heidegger, o episódio não tem apenas interesse biográfico, dado que foi decisivo não apenas para a carreira acadêmica de Gadamer, mas também para o seu modo de fazer filosofia a partir desse primeiro ensaio de interpretação de uma obra filosófica. Com efeito, escreve Gadamer num prefácio que escreveu para aquele volume de estudos platônicos. Ele diz que eu tenha ousado semelhante empreendimento, o devo sobretudo a profunda e determinante influência exercida sobre mim do ensinamento acadêmico de Martin Heidegger em seus anos marburgueses. Fim de citação. O reconhecimento do seu débito para com Heidegger já foi manifestado no prefácio que escreveu em 1931 para a publicação da sua habilitação, que, como consta no prefácio, já estava concluída desde o início de 1928. Eu chamo atenção para isso porque, vejam, entre julho de 1927 e o início de 1928, Gadamer escreveu a sua habilitação com dois capítulos e fez essas interpretações. Isso é um fenômeno. Ele deve ter trabalhado 20 horas por dia. Gadamer afirma que a sua primeira obra, que na sua primeira obra o débito para com Heidegger é testemunhado não apenas pelas muitas referências explícitas e tácitas a ser e tempo que fora publicada em 1927, mas também, cito, pelo conjunto da sua atitude metódica visando a desenvolver e, sobretudo, a tornar fecundo mediante novas aplicações tudo o que aprendeu naquela escola. os dois capítulos da tese de habilitação expressam a compreensão gadameriana da filosofia de Platão, que permanecerá fundamentalmente a mesma ao longo de sua vida, apesar do distanciamento crescente da fenomenologia heideggeriana. O primeiro capítulo se propõe explicar a conexão do diálogo socrático com a dialética platônica e delineia o quadro das suas pesquisas sucessivas e futuras sobre Platão. O segundo capítulo constitui a interpretação fenomenológica do fileiro. Gadamer reconhece que os dois capítulos do livro não formam um todo e que o título não deve induzir a engano. Cito Gadamer, ele, de fato, o título, não promete uma resposta, mas apenas levanta uma interrogação. Em que sentido a dialética platônica põe e, em geral, pode pôr o problema da ética? Aqui, não se afirma que a ética platônica tenha um caráter dialético, mas se pergunta se e como a dialética de Platão é uma ética. Essa pergunta é o fio condutor da interpretação do filebo, tentada no segundo capítulo. Em vista dessa interpretação, o primeiro capítulo busca mostrar como em Platão a teoria da dialética é a teoria da real possibilidade do diálogo. Fim de citação. Segundo Gadamer, a filosofia platônica é uma dialética, cito, não apenas porque, ao compreender, ela se mantém a caminho do conceito, mas também porque, compreendendo desse modo, ela considera o próprio homem como um ser a caminho, um tervex e entre, swishing. O caráter socrático dessa dialética consiste justamente em que ela põe em ato a que considera ser a existência humana, a caminho e entre. As imagens do caminho e do entre traduzem adequadamente a compreensão gadameriana do caráter ético da dialética platônica. Na introdução da sua habilitação, Gadamer afirma que, cito, Platão não desenvolve uma ética filosófica assim como não desenvolve qualquer outra disciplina filosófica. Fim. A meu ver, essa compreensão corresponde perfeitamente ao que eu chamei no meu livro A Invenção da Filosofia por Platão. Com efeito, Platão assumiu e transformou em obra literária o estilo de vida e a ocupação, epitédema, que caracterizou toda a vida de Sócrates, o primeiro a ser chamado filósofo por seus discípulos imediatos. Na busca obstinada do acordo, a homologuia com seus interlocutores, Sócrates exigia que assumissem por exigência da sinceridade do diálogo os compromissos morais dos quais não se pode abrir mão a não ser que motivos de particular gravidade obriguem a recolocá-los em questão. Isso é uma citação de Gian Antônio. A persuasão pela verdade operada por Sócrates ao longo de sua vida aparentemente fracassou diante da assembleia que o condenou. Mas Platão instruiu, extraiu da derrota do diálogo socrático uma lição definitiva para o seu filosofar. A homologuia buscada por Sócrates será buscada por aquele procedimento pelo qual Sócrates se dizia apaixonado, a saber, o procedimento das divisões e das conjunções por meio do qual se aprende a falar e a pensar e que nos lança no rastro do dialético como ele diz no Fedro. Nos últimos anos da sua atividade literária quando escreveu o Filebo Platão representa o velho mestre conduzindo um diálogo com o Protarco sobre um dos temas favoritos da sua atividade de conversador, a contraposição entre prazer e conhecimento e a vida boa. O Sócrates do Filebo é a máscara de Platão no momento de fazer uma espécie de balanço da sua obra. Para o Sócrates do Filebo a arte das separações e das conjunções que já fora formulada no Fedro é a tradição que foi ofertada pelos deuses aos homens para examinar aprender e ensinar uns aos outros como ele diz no Filebo. Platão parece ter aprendido que se não se cumprem os requisitos do diálogo a aporia só será superada levando aos limites o poder da palavra. Eis por que ao destacar o papel de Sócrates na relação com o Protarco no Filebo segundo a análise de Migliore Platão indica cito que estamos para ler não um confronto de dois filósofos mas uma lição de dialética e mais cito ainda o Migliore já sabemos que qualquer que seja a forma do tratamento sucessivo este será mais um tratado dialético do que um diálogo socrático como efetivamente é o Filebo para quem o conhece. Concluindo mesmo admitindo que Gadamer tenha escolhido o Filebo como objeto da sua habilitação por razões meramente casuais como o escasso tempo de que dispunha para concluir a tese antes da transferência de Heidegger para Freiburg que ocorreu justamente em 1928 e Gadamer estava pressionado pelo tempo ou o fato de já ter sido objeto da sua tese de doutorado foi justamente sobre a questão do prazer nos diálogos platônicos e portanto ele já tinha trabalhado o Filebo é incontestável que a interpretação do Filebo tornou-se cito um estudioso da Lapelle tornou-se cito o fulcro em torno do qual gira o eixo dos estudos platônicos que Gadamer realizou durante todo o seu longo percurso especulativo foi o confronto com o Filebo de Platão que levou a hermenêutica gadameriana a distinguir-se do pensamento heideggeriano como sustenta Donatella de Cesare cito na medida em que ela a hermenêutica gadameriana assume os contornos de uma filosofia que partindo da finitude a reinterpreta à luz de um infinito sempre possível e por essa mesma razão impossível de ser eliminado mais precisamente é a descoberta da diade do Filebo de Platão que conduz a hermenêutica filosófica a recuperar o infinito fim de citação portanto o Platão desenhado por Gadamer entre ética e dialética ou ainda segundo a de Cesare entre a diade do Filebo e o infinito é o mestre do diálogo cuja dialética é na sua vocação socrática uma reflexão sobre a finitude estou citando a de Cesare e a hermenêutica gadameriana que aí se esboça é o desenvolvimento do poder da palavra ou que é o mesmo cito da potência de emancipação que recolhe sua interpretação do processo ininterrupto da dialética essa constatação é confirmada pela análise de Yvon Lafrance do contexto histórico e da terminologia fenomenológica da interpretação hermenêutica do Filebo que pretende cito Lafrance tornar acessível a um leitor atual o pensamento expresso numa terminologia antiga e cujo sentido deve ser atualizado para se tornar compreensível e significativo para nós no confronto precoce com o Filebo claramente influenciado pela noção fenomenológica do Dasein despontaram os traços fundamentais da que virá ou viria a ser a hermenêutica filosófica de Gadamer plenamente emancipada da tutela heideggeriana seria ocioso perguntar se as interpretações fenomenológicas do Filebo esboçadas por Gadamer no livro na tese entre ética e dialética são fiéis ao texto de Platão uma grande estudiosa de Platão particularmente do Filebo Silvaine del Cominente afirma que a exatidão histórica dos resultados da interpretação de Gadamer cito não tem nada a invejar de muitas interpretações posteriores e afirma ainda que a sua leitura é certamente mais fiel a Platão do que qualquer leitura que pretendesse ser unilateralmente neutra e objetiva na medida em que podemos pelo menos estar seguros de que Platão não escreveu seus diálogos para que nós os transformássemos em objetos de estudos filológico filosófico entretanto não parece ociosa a pergunta por uma ética para a dialética platônica ao responder essa pergunta a estudiosa que já citei linda napolitano valditara conclui que cito combinar uma técnica do logos dialético a fim de torná-lo eficaz combinar a essa técnica uma ética da própria dialética não parece no que toca a moralidade de modo algum pouca coisa pois se trata do coração daquilo que hoje seria sensato e legítimo esperar da própria ética obrigado Beline muitíssimo obrigado por essa exposição clara rica e produtiva eu vou fazer alguns comentários gerais sobre o teu texto e aí depois eu abro para o público um texto que está dividido portanto em três partes vocês viram sobre o Platão de Gadamer a dialética sobre a dialética sobre a ética e a dialética em Platão e por fim entre a ética e a dialética sobre o primeiro ponto é isso muito bem dito bem colocado realmente o Gadamer num certo momento eu diria assim que a maior contribuição filosófica que lhe deu foram as interpretações dos diálogos de Platão e não é isso que a gente tem normalmente sobre Gadamer então é interessante a gente prestar atenção se alguém que passou muitos anos fazendo pesquisa e em contato com grandes filósofos deve ter alguma coisa pertinente importante ali e você ressaltou isso muito bem no teu texto está muito bem colocado é fundamental então parabéns o outro aspecto que eu gostaria de comentar contigo é sobre o item 2 sobre a ética dialética em Platão e eu acho que aqui que a gente tem vários pontos que a gente pode depois discutir e comentar assim como Gadamer não tem uma proposta ética e é uma coisa meio difusa em Aristóteles ela é clara Aristóteles escreve três tratados sobre ética e em Platão não tem bom aí vem a grande questão e aí eu vou ler aqui o que você trouxe da Julia Anas a afirmação dela é a seguinte usada pelo Perini e que justifica essa tese essa proposta de investigação que a gente está trabalhando por aqui diz ela eu leio o texto do Perini a ética no sentido de uma preocupação com agir corretamente e viver uma vida boa é difusa na obra de Platão e portanto encontramos o pensamento ético de Platão ao longo dos diálogos e aí você comenta de fato se se pode falar de uma ética platônica ela só pode ser pensada como a proposta de um modelo de ética de vida boa como sugere a análise de Paula Fernanda Lopes e aí depois você retoma novamente a Ana dizendo o seguinte o pensamento ético de Platão começa surpreendentemente com algo que todos aceitam todos nós procuramos ser felizes buscamos tudo por causa disso enquanto não buscamos isso por causa de mais nada e aí o teu comentário é o seguinte essa surpreendente unanimidade em torno de um truísmo ou seja todos querem ser felizes não deve camuflar as questões sobre as quais os estudiosos de Platão ainda hoje se debruçam e muita miúde se engalfinham e nós estamos envolvidos aqui com a nossa pesquisa a ética platônica constitui um âmbito teórico autônomo ou está vinculado a outros campos como antropologia política ou mesmo a religião e aí você faz algumas perguntas ali que são interessantes e aí nós estamos de acordo contigo também e eu também me sinto vamos dizer respaldado nas pesquisas com isso que você colocou e me assim foi muito agradável ouvir assim que você em seguida retoma o Lima Vaz para o Vaz eu leio o teu comentário aqui e eu já vou dizer porquê Lima Vaz afirma que o pressuposto socrático da submissão da praxis virtuosa a razão implica para Platão uma correlação estrutural entre ética e metafísica porque a justificação racional da praxis encontra seus fundamentos no terreno da metafísica isso está em Aristóteles em Platão Aristóteles divide em Platão isso está mesclado nos textos há uma imbricação e quando o Vaz faz isso e você retoma eu vou ler a citação aqui daí eu vou dizer porque que isso é tão importante para as nossas pesquisas aqui a afirmação do Vaz então a metafísica sim essa platônica aparece assim como o horizonte último da ética e para Platão esse horizonte se descobre justamente através do pressuposto socrático de uma estreita homologia entre a areté e a episteme a ética platônica será pois um avançar ao encontro desse horizonte cuja linha extrema é traçada pela ontologia do bem uno nesse sentido ela se encaminha para colocar inteiramente a praxis sobre a regência da teoria o que significa para Platão supra-assumir a necessidade cega do destino na necessidade manifestada da razão eu terminei meu doutorado em 2000 de 2000 até 2014 praticamente eu tentei mostrar ou justificar a hermenêutica como uma proposta metafísica ou uma racionalidade na perspectiva que o Edmar estava colocando a hermenêutica ela se configura como uma proposta de uma racionalidade metafísica não nos moldes da metafísica sistemática fechada mas bem na perspectiva platônica mas cuidado da platônica que eu já vou dizer em que sentido platônica então quando eu li eu trabalhei isso do Vaz foi um momento em que eu comecei a encerrar então essa minha pesquisa relativamente hermenêutica enquanto metafísica e aí eu comecei a trabalhar a dimensão da metafísica da ética e esse argumento tanto da Rúlia Anas que você colocou quanto do Vaz me deram o suporte para ver que não era uma bobagem não era uma de modo assim que eu concordo com essa tua exposição e foi muito muito bom ver isso e corrobora portanto esse trabalho que está sendo feito aqui e aí um outro ponto aí de repente é uma pergunta para ti que eu quero que tu coloque aqui e apareceu nas falas dos orientanos hoje aqui nós conseguimos ver uma espécie de uma entre a ética platônica e a aristotélica não há um dualismo uma esquizofrenia radical como normalmente nós aprendemos e acho que você compartilha disso você defende disso defende essa posição eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso especificamente aristóteles e platão do ponto de vista da ética no teu texto mostra que há um entrelaçamento mas me interessaria você comentar isso porque acho que é um é uma questão assim mais ampla não é uma preocupação minha que nos nos toca de uma forma a todos nós aí vem um ponto agora que eu não sei se é discordância de discussão que eu queria ter contigo que é a seguinte quando na página 6 7 você faz o seguinte comentário olha só mas platão mas platão é o texto do perine mas estava convencido de que embora contraditória a realidade podia ser submetida a um procedimento de divisões e conjunções até chegar aos seus princípios últimos esta é a dialética platônica e aí você fala dos três núcleos ali nasce da discussão se delineia como uma verdadeira ciência e se propõe a distinguir e unificar por gêneros eu tive assim a impressão e esse é um comentário que eu quero ter parece que e aí talvez tem uma diferença com a proposta gadameriana quer dizer o ápice da filosofia dialética ela está no exercício contemplativo contemplação do bem e a elaboração de um conceito o que que nós temos trabalhado isso o Gadamer também faz quer dizer a filosofia é o exercício em que nós partimos da palavra vamos ao conceito a dialética seria esse movimento isso é Hegel também só que o Gadamer tem uma seguinte mas nós não podemos apenas ir da palavra ao conceito mas do conceito à palavra eu não sei se isso aí não tem uma crítica não tem a diferença eu compro essa ideia eu sempre defendi essa proposta ou seja pensando por exemplo na alegoria da caverna de Platão o exercício filosófico dialético ele ele não termina na contemplação ele pede que o que está contemplou o bem ele volte para a caverna então eu não sei se isso é uma questão de não compreensão tá da tua posição em relação a isso quer dizer como se o ápice da dialética platônica ela 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 tivesse terminasse na contemplação do bem isso eu encontrei na página 7 depois tu faz um comentário sobre isso no teu texto depois acho que não tu supera isso mas me deu essa impressão e até quando eu tive assim o prazer eu teria que fez o prefácio do filosofar com Gadamer e Platão e eu num certo momento tinha sentido isso e aí eu aproveito a deixa então para ouvir quer dizer para o Gadamer o exercício a dialética ela é dialógica em Platão parece que o exercício ele é dialético no sentido que ele termina no conceito Gadamer ele adjetiva não é que adjetiva eu acho que ele retoma uma coisa que está em Platão mas que a tradição platônica eu acho que não levou a sério entende sempre fica no Platão que vai até a ideia então o comentário sobre isso eu acho que seria bom para nós e aí com uma outra forma talvez um outro comentário sobre esse ponto Tenino a ideia do bem na república ela ela corrobora essa ideia de dialética em em Platão mas a ideia do bem no filebo que é o que o Gadamer vai trabalhar é diferente a ideia eu procuro ver o que é o bem aqui e agora é diferente então essa essa dialética ela não é intelectualista ou racionalista do filebo e por isso que o Gadamer pega ela a da república num certo sentido embora a alegoria da caverna esteja na república mas a paré tem essa talvez essa caracterização então o comentário sobre isso eu gostaria porque eu acho que seria legal e poderia nos ajudar também e por último assim ficou muito claro realmente o teu texto e eu gostei muito dele porque corrobora a seguinte hipótese o Piero Bank no livro A Prudência junto a Aristóteles faz um comentário que o Gadamer é um dos que retomou o conceito de prudência McIntyre e o Gadamer teria retomado e se a gente quisesse colocar essa proposta ética de Gadamer no quadro das discussões sobre ética ela ela não é nem ética deontológica nem uma ética utilitarista mas ela poderia ser caracterizada como uma ética talvez das virtudes a proposta da Hermenêutica Gadameriana acho que ela se encaixa nisso ela reverberaria configuraria mas isso é um trabalho que nós estamos fazendo pesquisando aqui e eu queria um comentário teu então sobre isso aí tá não obrigado Luiz pela leitura atenta da da minha exposição começando pela última questão é curioso quando no Filebo Sócrates vai tratar da questão do bem ele usa uma uma imagem que começa com o seguinte se você quer saber quer saber de alguém se você souber onde ele mora você já de alguma maneira já está lá que no fundo é essa ideia para você encontrar o bem você tem que ir onde ele mora ora o bem mora na cidade quer dizer não existe um endereço não existe nenhuma casa fora de nenhuma cidade então nesse sentido a imagem da casa ela vai além da imagem do fundo da caverna na república o filósofo que contemplou o bem tem que voltar para o fundo da caverna porque o pessoal está lá aprisionado e tudo mais no Filebo quem quiser procurar o bem tem que ir para o endereço dele tem que ir para a casa dele tem que ir onde mora o bem mesmo que você não consiga entrar vamos dizer assim que essa é uma questão disputada vamos dizer assim se você chegar pelo menos diante da casa do bem você sabe que ele está ali e não existe nenhuma casa que não seja dentro de uma cidade portanto eu acho que tem essa eu faço essa ilação como que não é para dizer e isso remete então a primeira das suas observações que é nessa tese profundamente gadameriana de uma imbricação entre entre vamos dizer assim o que se poderia chamar de uma ética platônica e as éticas de Aristóteles porque as duas começam por essa constatação mais do que banal a primeira frase da ética anicômica é todo procedimento toda busca toda técnica parece que se inclina diante de um fim e esse fim é um bem e tudo mais e esse bem logo no capítulo seguinte vai se chamar eudaimonia felicidade portanto essa banalidade onde assim de que todos todo ser humano busca esse bem que é a felicidade é exatamente esse ponto de conexão entre a proposta ou modelo de vida ética que seria extraído de Platão e a proposta de Aristóteles Aristóteles formula isso num gênero literário diferente que ele inventa que é o gênero do tratado enquanto que Platão inventou o gênero do diálogo filosófico então são duas maneiras diferentes de tratar e Aristóteles avança enquanto ele faz uma sistematização do saber e tudo mais mas vamos dizer assim existe um parentesco de fundo e portanto segundo a tese do Gadamer uma espécie de continuidade entre Platão e Aristóteles então a questão da dialética como ápice na contemplação talvez eu tenha carregado um pouco as tintas nisso aí mas na verdade está claro que está certo vamos dizer assim o dialético ele pratica um exercício de homoios estuteu de assemelhação com Deus ele quer ser parecido com o divino vamos dizer assim então de certa maneira vamos dizer assim esse ideal teorético da contemplação é o horizonte vamos dizer assim do dialético mas é o horizonte e Platão diz isso claramente na medida do possível essa expressão que o filósofo é aquele que se assemelha a Deus na medida do possível devolve vamos dizer assim a esse 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 ápice da contemplação para a casa do bem para o lugar onde as pessoas estão vivendo ou acorrentadas no fundo da caverna ou desarticuladas numa cidade desunida e tudo mais como ele vai operar no político e tudo mais então é evidente que vamos dizer assim existe uma espécie como afirmou o Weiss uma espécie de não de tutela mas uma espécie de horizonte teorético último como ápice na perspectiva platônica o bem uno como aquele fundamento vamos dizer assim dessa realidade una e múltipla que é uma realidade contraditória mas isso não furta vamos dizer assim do filósofo a necessidade vamos dizer assim de tecer no caso da república de voltar para o fundo da caverna no caso do político de fazer um tecido com as opiniões verdadeiras para que todo mundo possa viver debaixo desse teto tecido vamos dizer assim pelas opiniões retas pelas opiniões verdadeiras porque nem todo mundo é chamado a ser filósofo isso de alguma maneira permanece uma ideia fixa de Platão desde a república mas como todo mundo não pode ser filósofo você também não pode esperar que a cidade vamos dizer assim uma cidade vivível onde as pessoas possam viver seja uma cidade de filósofo essa república dos filósofos não existe em lugar nenhum a república a cidade a polis é feita de contradições de diferenças de ofícios e de oposições então o que o filósofo que no fundo é o político pode fazer é tecer tecer a ideia a imagem a metáfora da tecedura é a metáfora dominante ali na segunda parte do político que é justamente isso tecer um teto comum debaixo do qual todos os que são filósofos ou não filósofos possam viver uma vida boa então essa dimensão vamos dizer assim essa dimensão do humanamente possível está contemplada em Platão justamente porque com isso eu volto aquela questão da dialética porque que a dialética de Platão é a única maneira adequada de não só compreender a realidade porque a realidade é contraditória a realidade é contraditória querer eliminar a contradição na realidade é não compreender a realidade e justamente a dialética a sessão dialética propriamente dita do Filebo vai justamente na linha de mostrar essa parte da constatação da unidade e da multiplicidade do uno que é múltiplo do múltiplo que é um e vai então tenser quer dizer destrinchar vamos dizer assim submeter a realidade essa maneira de compreendê-la a partir do infinito do ilimitado do aperum e do limite do peras e da causa vamos dizer assim do misto do misto e da causa do misto vamos dizer assim esse é o resumo mais banal possível da sessão dialética do Filebo então justamente a dialética de Platão é vamos dizer assim a maneira vamos dizer assim de alguma de levar ao extremo aquilo que Sócrates tentou e não conseguiu pelo diálogo pela vamos dizer assim pela capacidade de construir homologuias construir harmonias pela conversação Sócrates fracassou temos que reconhecer que ele fracassou por várias razões ele mesmo diz lá na apologia se eu tivesse o tempo que eu tinha nas minhas conversas com a turma no mercado não sei onde tal aqui diante dessa assembleia talvez eu até poderia conversar mas não tem tempo até porque ele tinha que ser julgado naquele dia porque tinha a questão do interdito de bom então ele fracassou Platão recolhe vamos dizer assim e tenta tirar desse fracasso de Sócrates o melhor possível o que ele consegue tirar justamente descobrindo vamos dizer assim esse recurso que seria vamos dizer assim do desmembramento da divisão e portanto se poderia falar de uma persuasão pela verdade da realidade e da da conjunção da reconjunção então é o processo dialético é o processo da diáreses da divisão e das reconjunções vamos dizer assim para que de alguma maneira apreender essa realidade esse processo tem fim talvez seja essa o fundo da da nossa discussão que está inclusive no prefácio que ele me convidou para escrever do livro dele e eu com toda a honestidade com o Luiz manifestei isso talvez essa é a diferença e talvez seja também por limitação do meu conhecimento de Gara Platão acredita estava entre aspas convencido de que esse processo teria um fim vamos dizer assim ele ele desemboca vamos dizer assim ele chega esse procedimento chega em algum lugar que é o que na república se chama o telos tes porias o fim da viagem vamos dizer assim que seria essa concepção do uno bem como princípio de toda a realidade uno múltipla que é a totalidade da realidade Gadamer vamos dizer assim não vai aí acho que não precisa ir aí e nem por isso vamos dizer assim ele é menos platônico me parece Gadamer mantém essa dialogicidade vamos dizer assim e no fundo é uma grande aposta também quer dizer é uma espécie Gadamer seria uma espécie de Sócrates pós-platônico é uma nova aposta naquela dialogicidade na qual Sócrates apostou e perdeu vamos dizer assim mas Gadamer aposta e acha que portanto o procedimento é um procedimento dialógico que não tem fim eu acho que nesse sentido ele não deixa de ser também fiel a esse platonismo original até porque justamente o filebo por exemplo é um diálogo que não termina embora você saiba que você tem que ir para a casa do bem o fim do filebo exatamente o protarco diz para o Sócrates olha o Sócrates quer ir embora dizer bom estou cansado não sei o que o protarco diz não você acha que você não está suficientemente cansado porque ainda tem umas pequenas coisinhas para a gente conversar aparece lá essa expressão no fim e e acaba o diálogo acaba você não sabe que coisinhas são essas essas coisinhas no fundo é realmente quem que está dentro da casa no fundo que é uma coisona é o bem a compreensão do bem mas justamente por isso esse inacabamento do diálogo esse inacabamento literal ele não acaba é como se fosse uma reticência faltam apenas umas coisinhas e alguém poderia dizer bom acho que alguém arrancou a última página do manuscrito não ninguém arrancou não ele termina ali mesmo justamente esse inacabamento do diálogo onde justamente o bem aparece de uma maneira muito mais explícita até do que na república porque Platão dá inclusive vamos chamar assim as características do bem ele fala explicitamente sobre isso não se lembra esse inacabamento de alguma maneira sugere isso vamos dizer assim o caminho para a casa do bem é um caminho que continua na república tem o fundo da caverna onde o filósofo vai e volta no filebo não o filebo é um é um horizonte aberto é um fim que não é fim portanto é uma sugestão de continuidade não sei se de alguma maneira contemplo as suas suas interrogações que são muito estimulantes mas enfim escrever o prefácio do seu livro me me obrigou muito eu estava fazendo um pós-doutorado em Lília há uns tempos atrás e foi lá que eu escrevi esse seu texto porque lá eu tinha tempo e tranquilidade para poder digerir toda e ousar enfim mas enfim é um reconhecimento por isso que eu faço no meu texto aqui essa menção ao relacionamento privilegiado que o Luiz tem com a carta sétima e a leitura gadameriana porque aquilo ali é um é qualquer coisa bom continuando o nosso debate não sei se alguém tem alguma pergunta acabou sendo uma discussão nós dois aqui mas eu precisava fazer isso como diz o filósofo alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta não Leonardo não Leonardo tem tese sobre qual é que ficou o título da tua tese mesmo sobre o conceito de metóicos que é um comentário sobre isso Leonardo daí a gente termina porque acho interessante o Perino era por ter participado da tua banca e ele não pôde então faz um comentário e a gente encerra então com isso porque acho que é legal tem aí o microfone só lembra qual é a ideia principal e acho que é uma proposta muito interessante e o Leonardo vai trabalhar agora lá com conseguir uma bolsa como é que é professor pesquisador visitante com o Helder lá no Piauí uma bolsa grande figura e a gente encerra fui convocado então em linhas gerais eu abordei o conceito de metóicos como ele aparece nos três diálogos que eu convencionei chamar de diálogos mortais diálogos da morte ali do Platão Apologia Crito e Fedon como aparece essa ideia da experiência de morte como uma possibilidade de transvaloração existencial e aí eu fiz essa abordagem a partir de Platão e depois tentei ligar com o conceito de experiência tal como aparece em Regal e depois retomado por Gadamer como seria possível fazer essa ponte de relacionar analogicamente a ideia de metóicas como uma possibilidade de experiência que muda os valores que muda o modo de ser do filósofo e como isso transparece no conceito de experiência depois foi minha tentativa na tese então tá bom então eu declaro encerrada essa nossa atividade sabendo que a vida continua e a filosofia também e registrar meu agradecimento então mais uma vez ao Perini que se dispôs a escrever um texto se dispôs a vir aqui e sabendo que nesse texto a gente vai continuar trabalhando ele uma vez que ficou gravado e agradecemos a todos especialmente então o Edmarcio que aguentou tirão até agora o Pedro o Leonardo e ao Fernando que organizou o Whats programa link etc etc então muitíssimo obrigado e ao Perini mais uma vez muitíssimo obrigado e tenham todos então uma ótima noite parabéns a você eu fiquei muito bem impressionado com o pouco que eu pude ouvir dos relatos de pesquisa e tudo mais então isso é um sinal de que a turma está trabalhando para valer mesmo e isso é muito bom para a filosofia no Brasil obrigado 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 Obrigado.